Bom dia, graças e paz a todo povo de Deus, que vocês possam ter um dia glorioso e abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Iniciamos esse novo amanhecer de um novo dia, debaixo da oração poderosa do Salmo 91, com o servo do Senhor Bispo Flávio, que estará intercedendo e clamando pela sua vida, para que Deus possa te abençoar poderosamente e que você tenha um dia abençoado por Deus. Que no dia chamado hoje o Senhor nosso Deus possa, através desta poderosa oração, te livrar da bala perdida, do homem sanguinário, do homem violento, do salteador, do acidente de trânsito, acidente doméstico, acidente do seu trabalho. Que Deus possa quebrar todas as amarrações, todo embaraço, todo impedimento, toda maldição. Que Deus possa te proteger, te guardar e te abençoar poderosamente. Dando ordem a teus anjos, a teu respeito, a respeito da sua casa, a respeito da sua família, porque debaixo da poderosa oração do Salmo 91, Deus fará grandes coisas na sua vida. Creia que este dia será o melhor dia da sua vida e Deus te abençoará poderosamente no dia de hoje, na oração da manhã, com o servo do Senhor, clamando e levando a cada vida em oração diante de Deus. Quero te pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que hoje venha e se inscreva. Peço também para que você possa deixar o seu nome e o seu pedido de oração aqui no nosso comentário. Coloca a sua família diante das nossas orações. Também peço, compartilhe para seus amigos e seus familiares. Deixa também o seu like, pois ajuda no engajamento deste vídeo. E eu creio que amanhã de muitas pessoas serão transformadas e abençoadas por Deus, pois iniciaremos um dia em oração, através do Salmo 91. O Salmo da bênção, da proteção, do livramento e do milagre da parte de Deus. Vamos estar orando no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele, eu confiarei, porque Ele te levará do laço do passarinho e da peste perniciosa. Ele compritear com as tuas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. E a sua verdade será um escudo e um broquinho. Não temerei espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que se propaga na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à sua direita. Mas tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu é o Senhor, és o meu refúgio, e o Altíssimo é a sua habitação. E praga nenhuma chegará à sua tenda, porque Ele dará ordem a teus anjos para te sustentar nas tuas mãos, para que não venha tropeçar com o teu pé em alguma pedra. Pisará-lo em um áspide, calcarás o pé do filho do leão e da serpente. Porque então, encarecidamente, me amou, também lhe valoei, poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. E ele me invocará. E eu lhe responderei. E estarei com ele na angústia. E lhe valoei e o glorificarei. E lhe darei abundância de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, o vosso reino, que seja feito à vossa vontade, assim na terra como é no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas. E assim como nós, perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livramos do mal, para o teu reino, é o poder e a glória para todos sempre. E todos digam amém. E você diga, graças a Deus. Senhor nosso Deus, eu quero apresentar a vida deste meu ouvinte, este meu irmão e minha irmã, que agora pela manhã, a oração matinal, está apresentando este dia chamado hoje. Pedindo, não só as suas bênçãos, mas a sua proteção. Pois muitos estão saindo de casa para uma faculdade, para escola, para o seu trabalho, para a sua empresa. E eles estão pedindo, Deus, a sua intervenção, a sua proteção, o seu livramento, para que o Senhor venha nos guardar debaixo das tuas asas, debaixo da onipotente mão de Deus. E que eles sejam hoje alvo do milagre e da bênção do Senhor. Pai querido Deus tremendo, diante da tua onipotente mão, eu coloco esta vida, esta família, esta casa, pedindo a sua intervenção divina, que o Senhor venha prosperar teu servo e a tua serva, abrindo portas de oportunidades, de emprego, de trabalho, que eles possam ter um dia bem sucedido, pois estamos iniciando um dia novo, consagrando este dia, pedindo a tua proteção e também as tuas bênçãos. Que o Senhor possa aguardar eu sair de casa e eu regressar, e que este meu ouvinte possa ter um dia abençoado, e que ao chegar em casa ele possa dizer, eu sou grato a Deus, pois tudo ocorreu na mais perfeita paz do Senhor. Que o Senhor possa proteger o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, as tuas filhas, os teus genros e noras, netos e netas, o teu pai e a tua mãe, o teu vô e a tua avó, teus irmãos, que o Senhor possa guardar a sua família debaixo da tua proteção. Que ele possa hoje quebrar toda a amarração, quebrar todo o nó, todo o embaraço, que todo esse espírito maligno de destruição, de enfermidade, que vem travar a sua vida, o Senhor venha repelir e lançar para fora. E que você possa ser abençoado neste dia chamado hoje. E que a alegria do Senhor, como diz a palavra, venha te fortalecer, pois a alegria do Senhor é a nossa força. E que hoje você possa ter e ser tomado por uma alegria que só Deus possa colocar. E que a paz que excede o entendimento humano possa ser derramado sobre o seu coração. Creia que Deus é contigo e que Ele te ama. E a palavra do Senhor diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E debaixo desta poderosa oração do Salmo 91, você verá o agir de Deus, você verá o milagre da parte do Senhor. E debaixo desta poderosa intercessão do Bispo Flávio, a oração da manhã do Salmo 91 e a oração que o nosso amado Jesus Cristo nos ensinou o Pai Nosso. Você possa ser abençoado abençoado e venha viver o melhor de Deus no dia chamado hoje. Que esse dia seja consagrado para que você possa ter encontro com Deus e que o nosso Deus, o Pai, venha se revelar e se manifestar na sua vida em nome de Jesus. Que Ele possa te fazer prosperar, te proteger, te guardar e que Ele venha dar livramentos de assalto, de acidentes e de todas as coisas que possam vir a ti ocorrer. Que você possa estar debaixo da proteção de Deus, debaixo desta poderosa oração e que tudo aquilo que venha querer tirar a tua paz, que tudo aquilo que venha te perturbar, o Senhor venha repreender em nome de Jesus. que o Senhor possa trazer alegria e a satisfação de mais um dia que você recebeu a vitória de Deus. Sou o Bispo Flávio no mais um dia glorioso na oração da manhã no Salmo 91 e eu peço para você que não é escrito se inscreva venha fazer parte desta cobertura poderosa de oração. Venha ser uma ovelha querida com a qual nós estaremos intercedendo e orando todos no santo dia. Peço também para deixar o seu nome e o nome da sua família nos nossos comentários para que possamos orar e interceder. Peço para você deixar o seu like se você gostou deste vídeo da oração. Peço também compartilhe esta oração com amigos e familiares para que o máximo de pessoas possam ser alcançadas e tenham um dia repleto de bênçãos de livramentos de oportunidades e recebam a vitória e o milagre de Deus. Que Deus abençoe e xalão. e a feste